A bicicleta que o bandido tentou levar custa cerca de 3 mil reais. Depois que se aposentou, é com ela que o senhor Carlos Roberto pedala 30 quilômetros todos os dias. Todo dia eu passo ali, eles me moraram, 6h20, 6h30, mas quando a gente passa em grupo, nada acontece. Hoje eu estava sozinho. Só que na manhã dessa quarta-feira, enquanto passava pela Rodovia do Sol, bem perto de uma unidade da Polícia Militar de Trânsito, o aposentado teve uma desagradável surpresa. Estava escondido, atrás de uma moita. Aí quando ele voou em cima de mim, só teve um susto, caiu, ele pegou a bicicleta e foi embora. Ainda muito assustado, ele conseguiu correr, pediu ajuda para um bombeiro militar que passava lá na Rodovia no momento do crime. Esse militar o ajudou e também pediu reforço aos policiais de trânsito, que logo cercaram esse jovem e conseguiram prender o bandido. O rapaz só tem 21 anos, mas já tem várias passagens pela justiça e agora está aqui na delegacia esperando para ser ouvido pelo delegado. Por sorte, o aposentado não se machucou e com a ajuda dos policiais conseguiu recuperar a bike. Mas nada disso exclui sentimento ruim da vítima. Eu vou falar com você, foi até bom chegar à polícia, porque do jeito que eu estava nervoso, hum, sei não, acho que estaria a pressa hora, seria eu. O bandido que assaltou o senhor Carlos usava uma tornozeleira eletrônica. Com algumas fontes, descobrimos que ele estava nas ruas por meio de um alvará de soltura desde janeiro desse ano. E o crime pelo qual responde é justamente o de assalto à mão armada. Eu trabalhei 50 anos na minha vida. Hoje que eu estou podendo destruir o meu alvará, eu não consigo ter vida dessas pessoas que não tem nada a perder, né, vamos dizer assim, né. No final da manhã, a ocorrência ainda estava em andamento e por isso não conseguimos saber se o conduzido foi autuado.